Hello my sweet news, tudo bom com você? Eu sou a Duda Vieira e não tô tão bem assim Tô com um pouco de falta de ar, mas... Vou levantar um pouquinho essa câmera que tá meio baixa Espero que o áudio esteja dando pra me ouvir bem, mas... Eu não tô muito bem hoje, mas eu não podia deixar de gravar um vídeo pra vocês, então... Aqui tô eu, né? O que eu vou fazer hoje? Eu nunca fui muito de me inscrever no canal da Vogue, nem nada, sempre fui mais de zoeira no YouTube Só que... Eu queria muito, já faz um tempo, imitar um tutorial da Vogue Então... Geralmente eu falo muito rápido Então agora, a única coisa boa de eu estar assim é que eu falo pausadamente Que é o que muita gente me pede, mas... Eu nunca fui ligada, mas um dia surgiu uma... Apareceu no recomendado do YouTube o tutorial de alguém Enfim, 4 minutos só pra falar merda, né? Mas agora vamos começar a seguir mesmo o tutorial dela E... Se eu não falar muita coisa, é porque eu fico com falta de ar quando eu falo Mas... Então talvez esse vídeo não tenha muita piadinha nem nada, sabe? E quando eu faço essas piadinhas não é tipo coisa pra fazer graça É coisa espontânea minha Só que como eu já não tô muito bem... Tá parecendo que eu tô com a voz chorosa, né? Como eu não tô muito bem, eu não tô muito na vibe de ficar fazendo piadinha Eu vou seguir o tutorial dela E aí é que tá Eu vou seguir o tutorial dela com produtos baratinhos A intenção vai ser essa Vai ser fazer um tutorial Usar a maquiagem que ela fez Porém com os produtos que a gente tem A moça do lado dá uma pausa na música Mas aí o povo começa a passar gritando Não é falando alto, é gritando na rua Mas enfim, ó Ó, eu coloquei aqui, né? E... Vamos imitar Um corretivo A pele tá boa Mas eu tô com umas manchinhas aqui Ela falou aqui só que ela gosta de base em bastão Que gosta geralmente de um tom abaixo da pele dela Porque ela sente mais morena Mas ó, meu tom... Geralmente quando eu uso o tom que dá certo assim no rosto Dá mais certo aqui também Provavelmente aqui o colo dela é mais escuro Por isso que ela usa uma base mais tostadinha Ela não passa hidratante, ela não passa nada E ela fala que o segredo é espalhar bem Eu não tenho base em bastão Existe base baratinha Eu tinha uma da Avon, mas assim... Muito tempo Que inclusive era bem mais escuro que a minha pele Então eu usava como contorno Já que não tem base em bastão, o que vamos fazer? E pelo vídeo a cobertura não é aquela coisa Deixa eu dar uma olhada Ela tá esfregando Então a cobertura vai ficar mais leve mesmo Então o que eu vou fazer? Vou pegar a minha base Vou passar um pouquinho no rosto E vou espalhar Não vou ficar esfregando tanto Porque eu vou colocar menos produto Porque ela espalhou bem Então acabou que o produto não ficou assim, sabe? Certinho Então eu volto aqui Ó, eu terminei Eu tenho que limpar a boca Que tá tudo assim de base aqui em volta E o que eu vou falar? Tá parecendo Que meu rosto tá branco Só que ele tá da cor certa Parece assim Em relação aqui Que ele tá bem branco Mas pessoalmente o tom tá bom Olhando no espelho, sabe? O tom tá bem certinho Até porque Até porque É um BB Cream Então ele só vai dar uma coberturazinha Não vai daquela coisa Eu ia falar isso também Eu, como eu uso Opa E ficou espalhando muito Eu achei mais legal usar um BB Cream mesmo Eu tô usando esse aqui Que tá base super mate Pela sequinha por mais Mas de fato é um BB Cream, gente Porque assim É muito levinho Tanto que eu falei pra minha mãe Que o preço que ela pagou nesse Ela compraria uma base Com uma cobertura um pouquinho maior Mas ok Ah é Não é meu É da minha mãe Mas o que eu vou falar? Eu gostei Ó Ele cobriu até que bem Minha vermelhidão, né? Porque aqui é bem vermelho Geralmente aqui também é vermelho E um pouquinho daqui Só que hoje não tava Tava só aqui E ficou uma cobertura bonita Eu acho que eu usaria de novo Agora vamos ver o próximo passo Que ela fez A minha pele é uma pele Meio oliva E nem sempre eu encontro O tom perfeito Em volta dos olhos A gente tem vários tons Então a gente tem um tom aqui A gente tem outro por aqui Concealer Corrigir essas avelhas Tá, ela falou que vai misturar Os dois corretivos Mas ela não falou Tipo O tom deles Ah, um é amarelado Um é rosado Não falou nada Então vou fazer Eu vou pegar dois que eu tenho Que é o Naked Da Ruby Rose Que fica Muito escuro Muito, muito não Mas ele fica escuro E quente demais Pra mim E vou pegar um Da Miss Lari E vou misturar E vou ver se eu consigo O tom perfeitinho aqui Eu já não colocaria Nada aqui Mas Ela vai colocar As olheiras dela São mais fundas E realmente A cobertura era levinha Porque as olheiras Ainda dá pra ver bem No olho dela Eu vou misturar ali E mostro pra vocês Eu misturei os dois tons Aqui atrás de uma coletinha De corretivo da Ruby Rose Eu usei Esse aqui Que é o tom 4 Da Miss Lari Que é o que eu uso normalmente Misturei o L15 Da Ruby Rose Que eu jurava Na loja Que ia dar certo Aqui não tá dando pra ver O tom dele Porque já tá bem no finalzinho Então aqui tá meio Estranho o tom Agora eu vou ver O que ela vai fazer Ai Que ódio Oh Deus Mal humor definiu Esse vídeo E mal estar A vizinha Abençoada Colocou a porcaria Da música E eu também tenho que falar Ah o pincel não pega Direitos autorais Então eu vou explicar Rapidinho o que Vou usar um pincel assim Mais fofo Porque ela vai dando batidinhas E ela deixa o tom natural daqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela falou que não é todo mundo que tem o privilégio de ter uma pálpega grande. Graças a Deus, uma coisa em comum com a Juliana, pois eu tenho, né? Pálpega grande. Daí ela falou pra contornar aqui, ó, pra dar a impressão de que aqui é mais fundo. Então eu fiz isso. E aí agora eu vou assistir... Opa, quase derrubou meu celular. Eu vou assistir o resto do vídeo. Eu coloquei ele num tripézinho grado pra cima pra ficar mais fácil de eu assistir. Tá. E now let's contour. Ela pega um pincel bem fofão pra fazer o contorno. O mais... Quer dizer, assim... Tem uns maiores, só que não sinto que eles são tão fofos. Então eu peguei esse aqui. E aí... Vamos ver aqui em queira direção ela contorna. Ah, ela faz bem vibes aqui. O formato dela é tipo o meu, assim, que é mais pra baixo. E depois ao redor do rosto. Mas... Let's do it. Daí ela fala pra ir... Passar um contorno aqui pra não ficar só assim, ó. Ela fala que não sabe se vai por cílios, mas que acha importante curvar os cílios. Eu vou curvá-lo. Mais do que ele já é. Peraí. E ela fala que independente de colocar cílios postiços ou não, ela curva. Sempre. But... Não deu muito efeito. Então, assim... Mas... Provavelmente agora vai... Quer dizer, eu não sei ainda se ela vai passar máscara de cílios ou se ela vai colocar cílios postiços. Vou assistir. Curvei os cílios. E aí agora eu vou usar uma máscara que, tipo, não dá muito efeito do cílio grande nem nada. Porque, ó... Meus cílios são grandes e eu ainda curvei eles de novo. E se eu faço algo muito grande, fica chato depois pra eu usar o óculos, sabe? Porque eu uso óculos, pra quem não sabe. Não gosto muito de usar. Fico estranho. Meus amigos dizem que não, mas eu fico. Então, se eu pegar uma máscara muito, vai ficar, tipo... Muito grande. E aí... Eu assisti o vídeo e depois ela falou que vai passar iluminador com o dedo, porque ela acha que fica mais natural. Eu acho que com o dedo, na verdade, não fica mais natural. Mas já que ela falou que ela acha que fica mais natural, o que eu vou fazer? Eu vou pegar com o dedo, mas passar bem pouquinho. Ela passa aí na pontinha e depois pega um cotoné... Pera. Pera aí. Tá, ela falou que ela é muito morena, então tem que pegar um mais pão de pele, senão fica muito branco. Eu, geralmente... É... Não sei o que eu tenho. Eu tenho um complexo com isso. Eu acho que eu me acho muito morena. Aí, quando eu vou em alguma loja comprar iluminador, eu pego, tipo, um iluminador bem rosê, bem moreno, bem dourado. Quando eu passo em casa, fica muito escuro. Daí o que eu faço? Uso como sombra. Mas tem um aqui em casa que minha mãe comprou pra mim, inclusive. Mãe, obrigada, porque você tá sabendo escolher o iluminador melhor do que eu. Porque, tipo, ele é clarinho, ele é champanhe, ele dá super certo pra minha pele. Então eu vou usar ele. E... Aí eu vou passar máscara de cílios. Vou depois também fazer uma coisa que ela fala. Ela pega cotonete pra dar uma esfumaçada. Nos cantinhos, se precisar de alguma coisa. Então eu vou usar pra esfumar um pouquinho, assim, as bordas da maquiagem. E agora eu vou ver onde que ela passa o iluminador. É que o vídeo tá demorando a carregar. Ah, tá. Ela passa nos lugares, tipo, de costume. Passa assim, passa na pontinha, passa nos lábios, passa um pouquinho aqui. E aqui ela passa com um pincel bem grandão. Tipo, me parece ser o mesmo pincel do contorno. Mas eu não tenho certeza, né? Ó, o forró ainda tá o fundo, tá, gente, dos vizinhos. Só que agora não tá tão alto. Então dá pra eu falar com vocês. Então se vocês estiverem ouvindo, sorry, but... Voltei, ó. Peguei o iluminador. Eu tô adiantando as coisas, né? Ó, calma, Duda. Um pá de cada vez. Primeiro, rímel. Ó, eu tenho essa aqui da Tango. Que é, tipo... Tão vendo que ela tá esquecendo aqui que é duas em um? Então, por quê? Eu vou tentar abrir primeiro essa. Essa aqui... Sai muito produto. Sinceramente, eu nem uso muito. É tipo um aplicador só. Só que uma... O dosador é mais passado. E aí aqui... Aqui é tipo... Aqui, ó. Step 1 and... Não tô entendendo o Step 2, mas é o Step 2. Então, ó. A 1, ela sai tanto que ela é mais durinha pra sair. Ela sai bem sequinha. Que é o que eu gosto pra não ficar um cilhão de pato de aranha, né? Então, agora eu vou passar a máscara de cílios pra vocês em time lapse. Se bem que... Geralmente, eu uso uma camada, tipo, nos dois, assim. Então, nem... E ela não mostra se ela passa nos cílios inferiores. Ou eu não vi porque eu sou desat... Ou eu não vi porque eu sou desatenta, né? Vamos voltar. É, ela só passou em cima mesmo. Agora eu vou pegar o cotonete, que ela diz pra tirar os borradinhos, né? E pra esfumar, que eu já falei isso um milhão de vezes. Mas, ó. Eu borrei, então vou lá buscar e já volto. Então, bora lá. Assim, né? Aí eu tenho um borrado ali. But. Vamos deixar assim, senão a gente vai enrolar o dia todo. Daí o que ela faz? Iluminador com o dedo. Que diz ela que na ponta do nariz fica mais no tráculo com o dedo, mas, ó. Bola de bilhar. Tentar espalhar. Tá. Passamos no nariz. Aqui ela passa também. Ela passa aqui com o dedo também. Que é pra dar aquele glow natural na pele, né? Que natural não tem nada. E agora um pincel parecido com aquele do bronzer. Eu dei até uma limpadinha aqui, ó. Dá umas batidinhas e ela passa aqui. Jesus Cristo amado. Ai, Deus. Eu ainda ia falar. Não tenha quebrado minha paleta e quebrou. Droga. Quebrou bem o iluminador, olha. Pelo menos... Não quebrou todo, né? Acontece. Me perdi. Agora eu vou ver o vídeo de novo. Ah, ela passa o cotonete aqui também. Que ela não passa remel aqui. Pelo menos não quebrou o espelho. Ah, então. Agora ela tá falando batom. Que muitas meninas passam direto batom, mas pra vocês não tiverem que fazer o contorno no lábio, porque fica tão bonito. E, por sorte, eu tenho um batom. Digo, um lápis. Que eu gosto muito porque ele tipo ele é da cor certinha dos meus lábios. Então, vamos contornar então. Vocês nem estavam me vendo direito, né? Ai, não, Juliana. Gente, é que o vídeo tava passando lá. Ela falou, ela passou o rímel, tudo. Daí agora ela falou que vai colar cílio. Mas tudo bem, né? Vamos passar aqui o batom e depois colar o cílio. Aqui ele tá aparecendo mais escuro do meu lábio. Eu nem vi se ela passou batom. Vou assistir de novo. Que bom. Eu ia falar que tava torcendo pra ela passar gloss. Ela passou um lip gloss. Ela passou um lip gloss. E eu vou pegar um aqui em casa. Não sei qual. Vou pegar qualquer um. Aqui. Vou pegar esse aqui. Parece rosa, mas ele fica transparente nos lábios. Vemos que o contorno dos lábios não tá tão espalhado assim, né? Vamos tentar. Ai, eu fiquei tão bonita nesse ângulo. Ai, gente, me desculpa. Tô me exibindo na câmera assim, porque raramente eu me sinto bonita. Então, eu tô dando importância pra esse momento. E aí? Menina, eu tô me achando linda. Ai, gente, desculpa. Eu quero chorar, porque isso é muito raro. Mas, enfim, ignorem essa parte. Sorry, tá parecendo muito que eu tô com cara de choro, né? E eu tô mesmo, porque eu tô me sentindo bonita hoje. Mas, enfim. E o melhor, eu tô me sentindo bonita, tipo, sem estar com pele reboco nem nada. Foi um negócio bem naturalzinho, sabe? Ai. Gente. Eu quero chorar. Ai, pior é que eu quero chorar mesmo. Mas, enfim, é de felicidade, então tá tudo bem, né? Mas vamos continuar assistindo o tutorial, porque eu tô enrolando demais. Ai, ela falou do cílio, né? Eu sei que a maquiagem tem que ser imitando a maquiagem dela, fazendo o seguinte tutorial dela. Porém, cílio, tipo, como eu disse, né? Fica bastando meu óculos. E aí eu colei. Só que eu não passei tanta cola na pontinha, então ele soltou. E eu não tava muito afim de ficar colando toda hora. Não, assim. Não sou muito afim de cílio postiço, porque me incomoda. Então, vamos seguir o tutorial sem cílio postiço mesmo. Daí agora ela fala que vai, tipo, blend it all. É, blend it all. Tipo... Ai... Vai blend. Eu vou colocar a tradução aí pra vocês, porque eu não sei explicar, mas eu sei o que é. Tipo isso, sabe? Então, ela falou que pega o pincel de pó, limpa... E aí vai fazendo isso pra ficar, tipo, tudo mixed. Então, ficar tudo unido. Então, assim, iluminador, tudo... Aí ela falou o que eu sempre falo. Ai, gente, desculpa, eu não consigo ficar muito básica. Pois é. A minha sina é essa, gente. Eu vou fazer uma maquiagem básica, tipo, dia a dia, só amarro um vinho. Aí quando eu vejo, eu tô com o olho rosa, vermelho, vinho. Tô toda trabalhada na maquilagem, né? Então, é isso. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, ó. Ficou bem naturalzinha. Mas o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar outro like. Mas lembra de me comentar o que você não gostou pra eu melhorar nos próximos vídeos. Mas lembra de me comentar o que você não gostou. Mas lembra de me comentar o que você não gostou.